E aí meus amigos, hoje vamos fazer uma visita na propriedade do seu Gabriel Mileschi. Vamos conhecer essa pessoa aí que é um, posso dizer que é um grande personagem aqui da nossa cidade. Tem uma fabricação de cachaça, ele tem um alambique. Cachaça essa que já tem mais de 100 anos de história. É meus amigos, estamos chegando aí na propriedade do seu Gabriel e ele já está lá nos esperando. Aqui está o seu Gabriel. Bom seu Gabriel. Olá, muito boa tarde, bem-vindo, tudo bem? Bem, senhor. Graças a Deus, senhor. Vamos conhecer um pouco da propriedade, né? Opa, pois não. Aqui está o portão, a entrada e já dá a denotar que tem uma placa ali escrito VENDO e se é essa propriedade. Do lado de cá a mesma coisa. Então, quer dizer que o senhor está querendo vender a propriedade. Pois é, meu amigo. A gente pretende vender porque, veja bem, eu já estou com mais de 70 anos. Minha esposa está próximo também dos 70. Estamos só nós dois aí, a propriedade é muito grande. A gente já não está mais vencendo tomar conta de tudo isso aí. Limpeza, pintura, conserto, etc. Então, a gente está de plano vender a propriedade por essa razão. Então, é um prazer tê-lo e convido a conhecer a nossa propriedade, a cuja qual estamos aí há quase 60 anos. Então, vamos lá. Aqui na entrada já tem a placa aqui, onde tem essas duas pessoas. Quem que são esses, Gabriel? São os patriaristas da Cachaça Milesc. Meu avô Francisco, pai do meu pai, Bruno. Então, eles que iniciaram a produção de cachaça lá nas costas do Rio Pelotas, no ano 1918. Então, é uma história muito longa. Vou abreviar o mais possível. Então, meu pai tinha, na época, nove anos de idade. O irmão dele, Estácio, tinha já 18 anos. E o Antônio tinha, acho que, uns 10 anos. Então, eram todos crianças quando começaram a produção de cachaça lá na costa do Rio Pelotas. E, por um acaso, lá na costa do Rio Pelotas, tinha uma balsinha antiga, uma balsinha clandestina, onde passavam os contrabandos do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. E onde passou, no ano de 1930, as tropas do exército gaúcho, que foram rumo a São Paulo para derrubar um presidente da república, não lembro o nome nesse momento. Portanto, naquela balsinha, na propriedade deles, passaram por 15 dias e 15 noites, milhares de soldados armados a cavalo, naquela época. Aí já passavam nas margens, nas portas do alambiquezinho deles, onde eles compravam, onde os soldados compravam cachaça e levavam para São Paulo. Aí, mais tarde, eles ficaram conhecidos, através desses soldados gaúchos, em São Paulo. Aí, de lá de São Paulo, vinha o pessoal a cavalo, em burros, em mulas, com corotes de madeira, para comprar cachaça dos Milesc. Então, portanto, é uma história, eu vou abreviar o mais possível, não fica muito comprida. Mas começou aí, então, a história da cachaça Milesc. Então, aqui, fizemos um lanche aqui, comemos um salame, um ar e um quijo. E também já aproveitamos para degustar a cerveja do seu Gabriel, que é feita aqui, a cerveja produzida por Erlen. Que coisa que eu não sabia que fazia. Olha, cerveja Milesc, cara. Cerveja fabricação daqui, muito boa, por sinal. E, mas me diga, onde é que a gente encontra esses produtos para comprar? Ah, cerveja nós não fizemos para comércio. Cerveja para nós terem algumas garrafas, algumas pessoas compram. Mas, referente à cachaça, que a gente estava esquecendo, a cachaça nós não vendemos para comércio algum, somente aqui na propriedade. Pessoas que nos visitam, turistas aqui nos visitam, e para comércio algum nós não vendemos, não. Só na propriedade. Mas, então, vamos lá fazer um tour pela fabricação de cachaça? Vamos, vamos lá. Vou mostrar lá, o senhor vai mostrar, né? Eu só vou filmar. Vamos fazer um... Passo a passo de como é feita a cachaça aqui na Cachaça. Vamos, vamos ver toda a fabricação, como é que se fabrica, desde o início até o final, o envelhecimento do produto. Isso, para ficar bem claro para todo mundo, a cachaça Milesc não é mais fabricada. O que tem aqui é só o que já foi feito. Nós já paramos de fabricar praticamente seis anos, seis sapas sem produção. Então, já estamos desistindo. A idade não dá mais, o tempo passou e a gente já está bem madurão, não dá mais para trabalhar no pesado mesmo. Então, vamos levar a vida por aí assim. Mas, vamos lá. Vamos lá. Vamos conhecer a produção, então. Então, aqui, Carlos, onde começa o processo da fabricação de cachaça. Apesar de que nós já estamos sem fabricação por cinco anos. Cinco para seis anos não fabricamos mais. Mas os equipamentos estão todos intactos, estão todos revisados. Se alguém desejar produzir cachaça, amanhã já podem começar, que está tudo em plena forma. Então, aqui temos os rolos de moenda. São cinco rolos. Uma moenda que extrai praticamente 100% do caldo da cana. Inclusive, o bagaço, quando sai daqui, já está apto para ir para a fornalha. Inclusive, nós não gastamos lenha. Aqui, o bagaço bacana que faz o próprio fogo para aquecimento da caldeira. Aqui, a garapa cai, passa por baixo aqui. Aqui, ela pula por cima. Daí, ela defenta. Aqui, nessa repartição, fica a espuma. A espuma. E aqui, fica a terra, que vem da roça com a cana. E aqui, então, já vem a garapa limpinha, que cai para lá, que vai para a cerneta assada. Nesse momento, nesse local, a garapa sai da loagem, que do outro lado da parede. A garapa cai nesse tanque. O qual é o base da água para fazer uma segunda decantação. A seguir, é bombeado para a sala de fermentação, que fica no outro lado do morro. Então, aqui é a parte da fermentação. A sala de fermentação. Nesse local, quando a gente está produzindo, de preferência, não se convida a visitas, porque a pessoa pode transmitir, pode trazer alguma bactéria. Aí, a fermentação é muito sensível, onde pode adoecer. Então, esse local, é só uma pessoa que cuida, a gente evita a entrada de outras pessoas. Por isso está escrito aí, proibida a entrada. Agora, vamos lá dentro da sala de fermentação. A cana é vinda lá nas plantas, vimos anteriormente. Aí, é bombeada nesse tanque. Porque nesse tanque é um dispositivo, que quando a cana é muito gelada, a gente consegue aquecer, e tal, até 28, 30 graus. E quando no verão, a cana é muito quente, a garapa vem para cá, então, em 38, 40 graus. Então, nós temos também um dispositivo, que conseguimos baixar a temperatura para 20, 25 graus. Aí, só depois, então, esse caldo, essa garapa, vai correr dentro desse tanque, dentro dessa torna, onde é feita a fermentação. Portanto, a fermentação, não pode passar dos 30 graus de temperatura. Se passar dos 30 graus, facilita a entrada de bactérias. A outra, estraga a fermentação, e sai um produto de má qualidade. Então, a princípio, seria isso. Aqui é um lugar que tem que ter vinte e higiene, muito cuidado. Aqui não vai ter nenhuma mosca, não vai ter nenhum tipo de inseto. Então, é um lugar bem higiênico. Aqui nesse local, então, fica os alambiques, chamados alambiques. São, o melhor dizendo aqui, são os destiladores. São dois destiladores. Então, como a nossa moeda é de, é de uma boa ação, que ela moe bem a cana, o bagaço se transforma, então, em energia, ou seja, lenha. Então, nós não queimamos lenha aqui novamente. Nesse local, coloca no bagaço, aí, põe fogo, ele queima, aquece o alambique, onde faz a destilação da cachaça. Nesse aqui, a mesma coisa. São duas unidades, de destilação. e aquele tanque lá, que vocês estão vendo, é um tanque pré-aquecedor. Quando, você está destilando, nesse alambique, o vapor está passando por dentro, naquele tanque, aquele tanque está cheio de vinho de cana. Vinho de cana, quando é garapa fermentada, então, passa a se chamar vinho de cana. Quando termina essa batelada, essa alambique, aí, aquele tanque, já está com 70, 75 graus de temperatura. Portanto, você tem um ganho de tempo. Economia de fogo, e economia de tempo. Esses alambiques, foi tudo eu que instalei. Desde a fornalha, que fiz de concreto, foi eu que desenhei, eu que fiz, claramente, para fazer a concretagem, trazia algum ajudante. aqui, dentro desse buraco, tem grelhas, muitas grelhas, tem muito concreto aqui debaixo. Isso também foi tudo, eu que desenhei, e eu que fiz com a minha mão. Você pode ver, desde uma solda aqui, foi eu que soldei. Esse parafuso aqui, essa solda, foi eu que coloquei. Esse ferro, esse suporte, foi eu que coloquei. Essa junta, foi eu que fiz. Esses registros, colocados aqui, cada um tem uma função. Foi tudo eu que fiz, com a minha mão. desde aqui também, esse estupro, foi eu que cortei, eu que soldei, eu comprei direto nas empresas de São Paulo. E, esse estupamento, que eu mandei para as encascavel, mas a turbulação, a coloção, os registros, é tudo meu trabalho. Portanto, eu economizei muito com isso. Então, por isso que a gente conseguiu dar um passo mais adiante, graças à boa vontade da vida. Só que não foi fácil, foi muitos dias e noites de trabalho. Domingos e dia santos, de Natal e Ano Novo, etc., nunca foi parado. Então, isso aí é a verdade. Quando esse tanque se enche, não precisa ficar cuidando aqui, pelo tesouro, quando está cheio. Aqui eu coloquei um sensor, nesse tipo, que é um sensor, que quando o tanque enche, o sensor faz, que a roupa se desligue. Portanto, não pode o risco, nunca de derramar, por cima de transbordar. Então, eu procurei o mais possível, para facilitar o trabalho da gente. Então, pessoal, aqui, aonde sai a cachaça. Como é que sai a cachaça? Então, quando o fogo aquece, ferve, ela não abica, chega lá em torno de 90 graus, aí a evaporação, a evaporação sobe, entra, aqui atrás dessa parede, é um tanque de água, que temos uns 40 mil litros d'água. E esse tubo aqui, passa por dentro da água. Temos ali uns 50 metros de tubo de ácido óxido, onde faz a condensação, ou seja, o resfriamento do vapor, que se transforma em cachaça, e ela vem correr aqui. Essa linha aqui sai a cachaça. Posteriormente, ela corre aqui, nesse funil. A seguir, a gente coloca o funil, aqui. E aí, a cachaça, agora que dentro desse tanque, esse tanque, aclomoda 400 litros de cachaça. E nesse tubo aqui, vai o alcômetro. Aí, você pode ir observando, a graduação da cachaça, o tempo todo. É um mini laboratório, da nossa pequena indústria de cachaça. Vou abrir a porta, e nós estamos molhados. Só que, nesse momento, os equipamentos, não estão aqui colocados. Então, aqui eu posso mostrar para vocês, isso aqui é um alcômetro, para medir o álcool, o teor de álcool da cachaça. Isso aqui é um pequeno equipamento, que faz a leitura do pH, a acidez do produto, do pH. Então, através, existem umas formas, existem uns métodos, para cálculos, do controle de acidez, da cachaça e da fermentação. Aqui, nós temos um enterro, um enterro de vinho, como pode ser ver, a plaquinha ali, vinho Bordeaux Orgânico, safra 2017. Aqui, nesse quadro, temos, 327 garraças de vinho, com a tampa lacrada, com parafina, rolha de boa qualidade. E aqui, nessa ala aqui, nesse quadro, temos mais, 300 garraças de vinho, da safra 2017. E mais para cá, temos, então, mais, 108 garraças de, de vinho, e temos mais, 198 garrafas de cachaça, da safra 1985. Portanto, elas estão aqui, adormecidas, não sei até quando. Só Deus saberá, quando é que um dia, vamos mexer nessa cachaça, desse vinho. Aqui está, e vai ficar por quanto tempo, não sei, tempo indeterminado. A cachaça e o vinho, fabricação Milesc. Com certeza, o vinho é fabricado aqui, por nós mesmos, eu e minha esposa, que fizemos, uva selecionada, a gente compra uva, dos melhores parreirais, onde tiver a melhor uva, a gente faz o melhor vinho, aí nós, resolvemos, fazer um enterro, então, para deixar aqui, por um tempo indeterminado. E a cachaça, você pode ver aqui, é safra, 1985. São 198 garrafas, também com a tampa, super lacrada, parafinada, para que evita de apodrecimento da tampa, ou entrada de qualquer corpo estranho. Correto, amigos? Aqui está as cachaças que estão dentro dos bairros. Que madeira que é esses bairros? Cabreúva, isso aqui é grápia, essa aqui também é grápia, aqui é maior de tudo madeira, daqui da região, aqui também é grápia, essa aqui está com muito orgulho, quero dizer, que eu adquiri essa barriga há alguns anos, acho que vim ter adotado, meu amigo, Ari Siega, é uma recordação do amigo Ari Siega, essas outras, eu não lembro de quem foi comprado, são tudo recipientes, tudo com mais de 50 anos, coisa antiga. A cachaça então, como você vê aqui, é só para 95, mas os recipientes, os tonéis de madeira, são tudo de 50 anos para mais. É, eu falei pipa, eu falei baril, mas o nome aqui para nós é pipa, é só para ficar. O nome correto, o mais certo é tonel, tonel de madeira, mas pode, aqui na região, o pessoal costuma dizer pipa, é pipa, o nome correto mesmo é tonel de madeira. É, no vídeo não dá de mostrar, mas o cheiro que tem aqui dentro, é que eu não sinto nada, está acostumado já. Cheiro adocicado, pode dizer. O que o seu Gabriel estava contando para nós, aqui que, essa pipa, esse tonel, tonel, foi feito em 1917, em Caxias do Sul, na cidade de Caxias do Sul. Aí ela veio para a queda de Iguaçu, onde ela ficou por uns 50, 60 anos, não sei quanto determinar, ficou mais uns, não, ela começou a viver lá em Caxias, lá em Caxias, ela ficou uns 50 anos, veio para a queda de Iguaçu, ela ficou mais uns 30, e mais uns 19 ou 20, aqui no município de São João, mais especialmente em Ouro Verde. Aí a Cuxa Caxi ficou abandonada por muitos anos, eu a comprei, e restaurei. Eu fiz os dois fundos novos, restaurei ela, restaurei ela, trabalhei por uns 4 meses, até que enfim, ela veio parar nesse local, e ela vai viver de certo, o resto da vida, certo? Então companheirado, eis aí uma mesa que eu fabriquei, a mesa já está aqui há uns 2, 3 anos, pode ver os tamanhos das, das pernas da prancha, o comprimento dela, que é 6 metros, espessura de 7 a 8 centímetros, então, a história interessante da mesa, não é porque eu fabriquei a mesa, o interessante é que eu, plantei a semente nessa mesa, essa sementinha, há 45 anos atrás, era uma semente de Nogueira, vocês conhecem, nós, as pecãs, então eu plantei diversas, sementes de nós, de pecã, e essa semente está, cresceu muito, eu acabei fazendo uma mesa, então é isso aí, uma história, eu acho interessante. Aqui, é a nossa sala de licores, eu e a esposa, fizemos licores, diversos tipos de frutos, aqui da nossa região, você vê aqui, então, nessa pitagona, nós temos o licor de morango, para seguir, frutti, maçã, aqui temos, tambor de campari, até vou tirar, uma tacinha, para os amigos, que campari bonito, pelo que vocês não podem gostar, né pessoal, se pudesse, seria uma boa, olha que delícia, é um líquido maravilhoso, mas já que vocês não podem gostar, eu vou fazer a nossa vez, certo? Vamos ver. Seguindo, temos uma caipirinha, a base de, mel de abelha, cachaça bebecida, e limão, aqui também, aqui nós temos, um concentrato, de jabuticaba, que é para fazer, o licor de jabuticaba, aqui temos, o licor de mel, que é por mel de abelha, com cachaça, aqui temos, o licor de melissa, melissa é uma planta, é uma espécie de, uma erva, que o pessoal fala, que ela é, que é um calmante, então a gente faz, o licor de melissa bem, e assim sucessivamente, do outro lado, temos outras diversas, qualidades de licor, e assim, da ao todo do sul, que produzimos a ver, já nós tivemos licor, há muitos anos, muito preferido pela população, as pessoas que não desistam. Imagina como é, que você vai colocar, uma rolha dessa, uma garrafa dessa, talvez a diferença, mas você vai conseguir, colocar uma tampa dessa, uma garrafa dessa, então, eu elaborei, criei essa máquina, para fechar, uma garrafa de vinho, coloca essa garrafa cheia ali, coloca a rolha ali, e a seguir, para deixar da garrafa, com aquela rolha, que não entrava, está aí ó, então, essa máquina, eu que desenvolvi, ela inteirinha, juntei todos os tempos, velho que tinha na propriedade, e fui desenvolvendo a máquina, a única coisa, que eu comprei, foi essa molinha aqui, o resto aqui, é tudo aí na propriedade, e aqui está os vinhos, aqui é a nega do vinho, ela totalmente enterrada no chão, tudo subsolo, aí temos então, acho que seis, ou sete, tipos de uva diferente, aqui nós temos a uva Taná, a Petite Verdot, aqui temos a uva de águia branca, primeiríssima qualidade, uma uva cinco estrelas, aqui temos o vinho da uva Berló, aqui temos mais Merló, aqui temos uma miágara branca, aqui temos a uva Isabel, que vinho foi feito este ano, aqui nós temos um climatizador, se a temperatura passar de 18 graus, esse equipamento lica, fica fresquinho aqui, e na outra ala do outro lado, nós temos mais outros tipos de uva, portanto são seis, ou sete, ou oito tipos de uva diferente, e aqui então fiz essa grade, para colocar as garrafas, essas garrafas devem ser giradas, pelo menos uma vez por semana, principalmente o vinho branco, devem ser giradas da garrafa, pelo menos uma vez por semana, e para evitar que formem concentração, um de decantação na margem da garrafa, então assim nós vemos isso, aqui então, são todos os tonelzinhos, de madeira de carvalho, isso é um carvalho brasileiro, não é europeu não, então essas barricas, aqui já tem mais de uns 35, 40 anos, a cachaça é tudo da Sapra 91, a mais velha, que você vai ter aqui, que é a Sapra 95, portanto é toda a cachaça já curada, uma cachaça com uma coloração muito bonita, uma cachaça orgulhosa, enfim, da qualidade, produto de excelência, e aqui tem uns tonelzinhos maiores, com óleo de 4 mil litros, aqui tem um tonelzinhos que tem uma história muito interessante, um tonelzinho que já está em nossa propriedade, há mais de 50 anos, esse tonelzinho no ano de 1983, quando houve a enchente, a famosa enchente aqui na região, a enchente então, as nascitou esse tonelzinho, conjuradamente em 40 quilômetros, o rio Chupim abaixo, depois de alguns meses, fomos em busca dela, encontramos, e estamos de volta, e aqui nós estamos por mais de uns 30 anos, já nesse local, cheio de cachaça, cachaça da Sapra 2000, e essa é a cachaça mais nova, nascendo a propriedade, fabricada no ano 2000, então, essa é mais uma história, da propriedade de Leste, então pessoal, aqui já restou, uma fotografia, que a gente quando encontrou, no fundo do baú velho, há poucos dias, era uma pequena fotografia, daí a gente mandou ampliar, que era a nossa propriedade, parte da propriedade, aqui não aparece toda a propriedade, a parte maior, está para lá, do galpão da casa, então, o que está escrito aqui, que é a propriedade de Leste, destruída pela enchente, de 1983, então, isso aqui foi tudo destruído, em alguns minutos, foi tudo perdido, inclusive, os galpões, estão lá, mais para lá, da casa do galpão, com a fórmula de cachaça, foi tudo destruído, tudo foi embora, para a enchente, motocicleta, carros, pipa de cachaça, muitas barrigas pequenas, muitos pneus, muita coisa foi embora, pela vez, não deixando isso, é no milenio, então, aqui, resta uma recordação, ou seja, uma triste recordação, mas, passando por isso, graças a Deus, estamos aí, e aqui, que é para o pessoal degustar, cerveja, vinho, licor, cachaça, tudo produzido, aqui na propriedade, pelo, seu Gabriel, e, sua esposa, pessoal, como já, contei outras oportunidades, tivemos uma enchente, no ano de Rio, de 1983, e cuja nossa propriedade, foi totalmente arrasada, com enchente, nossas pipas de cachaça, nossos estoques de cachaça, e outros mantimentos, foi tudo de água abaixo, aí, por sorte, uma, uma bavetinha, uma, de, um 3 litros, ou seja, um tonel de 3 litros, de madeira, estava na parte mais alta, da propriedade, e ficou para trás, a água não levou embora, aí, eu fui guardando, essa cachaça, até agora, 36 anos, o portão ficou guardada, agora, faz um ano, que eu, enchi as garrafas, ano passado, eu tivemos a festa, do centenário, da cachaça de Mesk, aí, foi engarrafada, 300 garrafas, dessa cachaça, safra, 1983, então, portanto, é mais uma história, da propriedade, ainda resta, algumas garrafas, só, o resto, já foi comercializado, o pessoal, quando nos visitaram, na nossa festividade, no centenário, levaram, a maioria, dessas cachaças, para diversas, as partes do Brasil, e aqui, uma cachaça, de fina qualidade, também, fabricada, no ano, de 1985, cachaça, muito madeirada, muito, bonita, uma cor, muito bonita, muito saborosa, então, o pessoal, aprecia muito, e aqui, nós temos, uns, de cores, de diversas qualidades, temos, traí, cravo, abacaxi, mochiame, cordeiriça, cereja, assim, sucessivamente, aqui, temos, uns, todaezinhos, de madeira, madeira, chamada, angurana, madeira, no norte do país, mas, especialmente, do Pará, castanheira, também, uma, uma, do norte do país, aqui, nós temos, um carvado, europeu, um carvado, importado, cheio de cachaça, Sapa 91, uma cachaça, um sabor, muito agradável, aí, temos, então, as garrafas, de outros tipos, de madeira, como se tem, a cabruva, aqui, seria, esta aqui, uma cachaça, muito boa, Sapa 90, temos, também, a cachaça, denominada, água do gato, uma cachaça, envelhecida, desde, ano, 1995, envelhecida, em madeira de carvalho, e aqui, temos, mais uma inovação, uma cachaça, em garrafa, de cerveja, com roto, mais, no trecho, branco, uma cachaça, diferente, uma garrafa, diferente, e temos, também, a cachaça, secreta, então, o banco, secreta, cujo, qual, a gente, associado, de vez, em quando, eles mandam, fazer uma partida, para dar de presente, para seus clientes, então, aqui, temos, ainda, alguns exemplares, de sobra, então, essa, é a nossa história, aqui, temos, uma, embalagem, mais, sofisticada, para as pessoas, para as pessoas, gostam, de presentear, os amigos, uma garrafa, bonita, uma cachaça, envenecida, só 85, uma caixinha, específica, para presente, né, então, aqui, nós temos, a história, cachaça, dos miléski, história e tradição, aí, anambique dominé, tem toda a história, escrita, aqui, na caixa, então, aí, dá para, saber tudo, as passagens, desde a fundação, até hoje, da nossa cachaça, e temos, outros tipos, de embalagem, a garrafa bola, muitos bós, com a chugurita, garrafa bola, e assim, por diante, então, assim, ficamos, agradecidos, pela presença, do amigo, Carlos, e aqui, estamos, então, pessoal, desta propriedade, há 56 anos, e, esperamos, que, viveremos, por aqui, por mais, muitos anos, ainda, abraço a todos, dava, de fazer um filme, mas, eu não tenho estrutura, para isso, espero, que tenha ficado, uma coisa boa, hoje, viemos aqui, contar, um pouco, mostrar, um pouco, da história, do seu Gabriel, hoje, nós olhamos, meio por cinco, mas, já, valeu a pena, eu saí daqui, sabendo, de muita coisa, coisa que eu não sabia, sobre, a propriedade, sobre, os produtos, e sobre, a pessoa, do seu Gabriel, mas, enfim, vamos, se despedindo, até o próximo vídeo, e vamos em frente, Música, 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 Legenda Adriana Zanotto